Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do Poder Executivo Federal. Para estimular a economia e gerar empregos, o governo lançou um conjunto de medidas. A intenção é reduzir a burocracia e o custo da produção no Brasil. Além disso, o governo quer extinguir gradativamente a multa que as empresas pagam aos cofres públicos quando um trabalhador é demitido sem justa causa. Nesse caso, a empresa vai continuar pagando para o empregado os 40% de multa sobre o saldo do FGTS, mas os 10% pagos ao governo serão reduzidos em um ponto percentual ao ano até acabar totalmente. Vamos ver na reportagem de Paulo La Salve. Crescimento, produtividade e desburocratização. Este é um resumo do conjunto de medidas anunciado pelo governo para incentivar a economia do país. Em termos práticos, pessoas e empresas que tenham dívidas com a Receita Federal até 30 de novembro deste ano poderão renegociar esses débitos. Uma das opções é pagar 20% à vista, abater o saldo com créditos tributários e parcelar o restante em até cinco anos. A expectativa é arrecadar até 20 bilhões de reais com a renegociação. No momento de crise, é muito importante nós permitirmos que as empresas possam regularizar o mais rápido possível a sua situação fiscal, para que não só possam tomar crédito, crescer e etc., e voltar a produzir com regularidade, mas também, evidentemente, isso permite uma arrecadação por parte do governo federal. São dez medidas. Entre elas estão Inclusão de consumidores no cadastro positivo de bons pagadores Desconto para compra com cartões de crédito Simplificação no pagamento de impostos Redução em 40% do tempo nas exportações e importações Ampliação dos financiamentos do BNDES para micro e pequenas empresas Além de parcelamento de débitos junto ao banco Equiparar a poupança, a remuneração dos trabalhadores com carteira assinada, que tem recursos no FGTS Reduzir o chamado custo Brasil está também entre as principais medidas O custo Brasil é o cálculo utilizado para avaliar quanto custa produzir na economia brasileira E nessa conta, entra uma grande barreira A burocracia Eu penso que todos já ouviram seguidas vezes o quanto a burocracia ou a burocratização das atividades governamentais Atrapalham a atividade econômica Uma simplificação extraordinária para as empresas pagarem obrigações trabalhistas, previdenciárias E naturalmente tributárias decorrentes da relação de trabalho Com que se reduz naturalmente o tempo excessivo que é gasto pelas empresas para preenchimento de declarações, formulários e livros fiscais Ou seja, haverá uma seríssima e expressiva desburocratização nessa matéria Assim como toda simplificação possível e redução das obrigações públicas, estaduais, federais Em relação a essa burocracia E o presidente Michel Temer participa hoje do tradicional almoço de fim de ano oferecido pelos oficiais generais das Forças Armadas Vamos ver agora ao vivo imagens do Clube Naval, onde será o evento aqui em Brasília O presidente deve chegar daqui a pouco para participar da cerimônia Como ocorre todos os anos, o ministro da Defesa, Raul Jungmann, é o anfitrião do evento E agora nós vamos saber as informações sobre a programação desta tarde do presidente Michel Temer Quem está no Palácio do Planalto é a repórter Thaisa Dias Olá Thaisa Olá José Luiz Antes da gente falar da tarde, eu vou contar como é que foi um pouquinho da manhã do presidente Michel Temer Ele chegou aqui no Palácio no meio da manhã e recebeu uma comitiva de empresários e investidores chilenos Depois disso ele desceu aqui ao segundo andar, acompanhado da primeira dama, Marcela Temer E participou da cerimônia de Natal do Papai Noel dos Correios Uma campanha anual dos Correios de arrecadação e distribuição de brinquedos O presidente participou da entrega simbólica Da entrega simbólica não, da entrega de presentes a crianças de uma escola pública aqui de Brasília A tarde também aqui no Palácio ele vai entregar a ordem de Rio Branco e a ordem do mérito da defesa A cidadãos colombianos e também ao prefeito da cidade de Chapecó em Santa Catarina Esses colombianos que serão homenageados hoje à tarde já chegaram a Brasília E foram recebidos na base aérea da capital pelo ministro da defesa Raul Jungmann O ministro falou sobre essa homenagem de hoje à tarde, vamos ouvi-lo Representa uma justa retribuição pela solidariedade, pela emocionante solidariedade e o apoio O carinho, a atenção do povo colombiano com essa tragédia que nos atingiu Com a perda de grande parte da equipe da Chapecoense Representa também um reconhecimento do governo, do presidente Juan Manuel Santos Das autoridades policiais, das forças armadas Que não mediram esforço, trabalhando noite, dia, dia e noite Para que tudo pudesse correr ao tempo e à hora Muita gente já vai pegar a estrada para as festas de fim de ano E a Polícia Rodoviária Federal vai intensificar a fiscalização para evitar acidentes A primeira fase da Operação Rodovida vai até 31 de janeiro Durante o período de férias escolares A segunda fase vai de 17 de fevereiro a 5 de março e abrange o carnaval O presidente Michel Temer participou do lançamento da Operação Maquinha em Brasília Especialmente nesse final de ano, até naturalmente o carnaval As pessoas ficam um pouco mais animadas E animadas, às vezes, cometem acidentes Então, esta fiscalização em nome da vida É uma coisa importantíssima Daí porque, muito rapidamente, eu disse Eu vou até lá para revelar a simbologia De uma atividade que aparentemente é rotineira Mas que tem grande significação E nós ficamos por aqui Podemos voltar a qualquer momento com outras informações Ou às 3 da tarde na próxima edição do Repórter NBR Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais Uma boa tarde para você Um bom fim de semana E continue com a gente aqui na NBR A TV do Governo Federal Tchau 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 Tchau